A Prefeitura de Ribeirão Preto anunciou que vai regulamentar os aplicativos de transporte individual pagos como a Uber. Motoristas terão 45 dias para se adequarem às regras que ainda não foram apresentadas aos trabalhadores. Motoristas de aplicativos foram pegos de surpresa com o anúncio da Prefeitura de Ribeirão Preto de regulamentar os serviços de transporte individual pagos. O Executivo informou que um decreto com as regras de mobilidade seria publicado em diário oficial já na próxima semana, o que motivou esse grupo de trabalhadores a cobrar explicações do governo municipal. Um decreto não vai ser passado pela Câmara e o prefeito pode realmente assinar a qualquer momento. E por ele poder assinar a qualquer momento a gente se manifestou. A gente queria entender com base qual era o parâmetro que eles tiveram para pautar essa regulamentação sem o nosso consentimento ou sem nos ouvir. Então nós viemos trazer voz ativa, nós viemos mostrar que na verdade são todos trabalhadores honestos ganhando pelo pão de cada dia. A Transerp, empresa que gerencia o trânsito na cidade, não deu detalhes sobre as exigências que serão impostas aos motoristas de aplicativos. Mas adiantou que o período de fabricação do veículo, a identificação visível da provetora e a capacitação de trabalhadores são pontos que estarão neste decreto, mas que geraram embate entre os profissionais. A gente vai muito em área de risco, valores de corridas muito baixos, principalmente à noite. Já foi desmontada uma quadrilha em Ribeirão, a salta, a motoriza e a aplicativa semana passada. A gente corre um grande risco sem ter adesivo. Agora com a identificação do carro vai ser mais chamativo ainda. Ano do carro também a gente bate muito em cima, ele quer aumentar, baixar para 8 anos é pouco. Tem muito pai de família que tem carro 2010, 2009, o que os aplicativos pedem, 2008 acima na verdade. Os motoristas também reivindicam um prazo maior para se adequarem às novas regras que serão impostas pelo poder público. A princípio, eles teriam apenas 45 dias para se adequarem a essas medidas. São Paulo saiu para 180, a gente há 45 dias, nada justo, entendeu? É para regulamentar, para colocar em dia e para a gente trabalhar, não é justo. A prefeitura também informou que a regulamentação é necessária para garantir um serviço de qualidade e segurança. É isso que também esperam os taxistas, favoráveis à aprovação da proposta. Queremos que tenha limite de carro, que nenhum táxi tem, não sei quantos que eles podem colocar. Queremos que tenha antecedente criminal, prontuário da CNH e fiscalização. Então a gente quer que seja justo, para os dois lados. Nós temos regras e normas para cumprir, eles também têm que ter normas para cumprir também. Para esse professor, as regras precisam ser mais claras, já que está em jogo o consumidor e a concorrência sadia. Na verdade, o principal é que não se proíba. Por quê? Porque a livre concorrência beneficia o consumidor como um todo. Se você tem os aplicativos e o táxi, o serviço de táxi, é um ganho muito grande para a população que depende desse transporte individual. Ximeno Osório para o Jornal da Clube. A administração municipal e a Transerp informaram que foram realizadas tratativas sobre a regulamentação do aplicativo com uma representante autorizada em Ribeirão Preto. Disseram também que a iniciativa é importante para que todos trabalhem na regularidade, levando em consideração a segurança dos usuários e a concorrência no setor.